Olá pessoal, bom dia, esse é mais um Domingão do Cairlão, queria agradecer imensamente a audiência de todos vocês aqui no canal do Boi, muitíssimo obrigado, eu espero e eu tenho certeza que vai valer muito a pena porque eu tenho um convidado da prateleiraça de cima hoje aqui, eu tô falando do Fabiano José Zillo, ele que é da O Homem da Zilor e ele vai contar um pouquinho dessa história pra nós hoje aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fabiano, obrigado pela sua presença aqui, viu meu querido? Como vai Carlão? Puxa, é um prazer estar aqui, você aí convidando para um evento tão importante, né? Assim, várias pessoas, amigos meus passaram aqui na conversa contigo, então é um prazer estar aqui com você, com a audiência, então estou à disposição aqui. Maravilha, o Fabiano, você falou aí uma coisa importante, que vários amigos aí já passaram aqui, para falar só de dois, eu vou falar do Paturi, do Roberto Mota, vou falar do Feli também, que já esteve aqui, acho que dois colegas de vocês aí, e aqui é o seguinte, você já entra nesse programa já com dívida comigo, aqui é o seguinte, você tem a dívida de indicar outro entrevistado aqui para o programa, viu Fabiano? Então, você já vai pensando aí, viu? Tá bom, Carlão, ok, um abraço aí para o Roberto, para o Luiz Feli, são ícones aí do setor, muito amigos, próximos, quase irmãos, então satisfação aí, inclusive eu vi o vídeo seu com o Roberto, até agradecer ele, a generosidade das palavras, porque essa amizade é isso, né? Acolhimento o tempo todo. Maravilha. Escuta, eu já falei aqui que você é o chefão aí da Zilor, a Zilor é uma das companhias líderes aí do setor de açúcar, álcool, energia, alimentos, enfim, nós vamos falar disso tudo, eu prometo para vocês, mas aqui a gente começa o programa falando do nosso personagem, eu queria saber, viu Fabiano, onde é que você nasceu, quais são os valores que você herdou dos seus pais, dos seus avós, eu queria que você contasse um pouquinho essa sua história aí, e você vai falar isso, eu acho que você vai sair da infância e vai até a Exalc, pode mandar bala aí, viu? Caralhão, acho que, para começar, eu nasci em Lençóis, sou nascido aqui no interior do estado de São Paulo, minha vida, basicamente, foi aqui na cidade, e aí, escola estadual, minha mãe foi professora, me deu aula no primeiro, segundo colegial, primeiro, segundo ano, primário, imagina essa tela com a mãe, não tinha como fugir da prova, né? Como é que chamava sua mãe? A mamãe chama Ana Maria, Ana Maria e meu pai é Miguel. Ah, ok. A minha vida, basicamente, a vida da empresa e a vida do setor meio que se misturam, né? Trazendo um pouco a história da empresa, ela faz 75 anos, eu não tenho 75, eu tenho 56 e aumentando todo dia. Nós estamos juntos nisso. Então, 65 também, essa safra é boa, viu? É uma safra top de linha, tá? Parece, pô, Roberto Lota, eu falei, Roberto, essa safra de 65 não tem igual, viu? Então, nessa, na vida profissional, a gente sempre tinha, porque o papai sempre trabalhou muito com, sempre no negócio, nos negócios da empresa, né? Uma empresa de 75 anos, então a carreira dele foi totalmente inserida. A nossa foi seguir a vida educacional. Fiquei aqui até o primeiro colegial, depois aqui em Lençóis não tinha colegial, então a gente tinha que pegar ônibus, 5, 10 e meia, ir para Bauru. Todo dia tinha a missão de ir a Bauru e voltar para cá. Eu, na época, me desenvolvi no esporte, adorava muito esporte, então fui federado de voleibol aqui na cidade, então a gente tinha essas obrigações, né? Até hoje, a gente cuida muito do esporte também, nada, é um negócio muito importante. Então, essa, uma história de superação, né? Porque eu, quando era pequeno, era gordinho, então eu, no final de escolher para o time, falava assim, ah, pega o gordinho, o gordinho era para ser escolhido, né? E o esporte trouxe uma capacidade de superação muito grande. Na sequência, Bauru era o Prevê Objetivo, né? Hoje tem muitos amigos do Prevê Objetivo ali, vários deles, né? Porque a gente também tem os grupos de WhatsApp que resgatam toda essa turma de lá. Então, fui até o terceiro colegial, assim como meus amigos, todos eles, a gente, eu não cheguei a fazer cursinho, no terceiro colegial já ingressei, ingressei muito novo na universidade, né? Foi um, era um período bastante sacrifício, porque esse negócio de ir e voltar e voltar realmente exige ali um nível de concentração e dedicação extrema. E aí foi pela primeira vez que eu acabei indo morar fora, né? Porque Piracicaba exigia lá a vida em república, né? A vida com os desafios ali com as equipes. Eu acho que ali realmente é uma formação de caráter, né? Acho que todo mundo relata muito isso, né? E é muito importante, uma das coisas que marca é que você vai para o lugar onde você pode se fazer, né? Porque quando você está num ambiente, você é meio rotulado de onde você veio. Quando você vai para um ambiente novo e a universidade, você realmente pode ali ser aquilo, você pode ser você mesmo o tempo todo, né? Porque às vezes o vínculo familiar, etc., faz alguns protocolos que na vida não tem certo e errado, né? Mas assim, às vezes são bons, às vezes não. Mas ali na universidade você começa a ter um nível de construção, sinergia, e você vai encontrando vários elementos, né? Você citou alguns animaizinhos aí, Paturi, tem vários outros animais ali da universidade. Nesse ambiente ali você pode chorar à vontade que a dona Ana Maria e nem o seu Miguel vão ficar sabendo, né? Não tem essa conversa, né? Não, não, mas aí a gente fazia, assim, as histórias, a Capixama, que é a república que eu, do meu coração aí, que a gente morou junto, o tempo todo, tinha um evento lá que era o churrasco dos pais, né? Ah, entendi. E uma vez por ano os pais iam lá na República Capixama e nesse evento, aí era o dia que a república ficava arrumadinha, mas tudo dentro do armário, bem trancado, ninguém podia abrir o armário que despencava tudo. Aí os pais iam lá e achavam que era assim o tempo todo, entendeu? Então, dava para acalmar, entendeu? Então, isso era um evento que você trazia, né? E a gente conhecia todos os pais, então eu falei assim, ah, bom, estamos juntos na história, a gente morava em 13, né? 13, 12, era uma república bastante numerosa, então era um evento grande, né? Trazer todos os pais, os irmãos, isso tudo foi bastante importante, né? Na participação acadêmica dos pais, acho que... E a gente também se sentia muito feliz ali de receber, enfim, quais são os amigos, os amigos novos, na época era muito difícil, gente do Brasil todo, né? Tinha gente até de fora, foi muito importante aí na formação. Ô, Fabiano, e lá na Exalc eu sei que ninguém te chama de Fabiano, né? A última coisa que perguntar do Fabiano ninguém sabe quem é, eu queria saber como é que é o nome aí, né? Quando você chega lá para tomar o batizado, né? O meu era o mais simples, né? Quando eu tinha um asilo que tinha saído, acho que um ano ou dois anos, que eu já não estava mais na escola, então, quando eu disse meu sobrenome, Zilo, ficou asilo, então eu sou chamado ali de asilo na escola o tempo todo. Tarde os velhinhos, a gente, era essa brincadeira, né? Mas eu sou conhecido de Zilo, asilo, isso aí. Muito bom. Esse negócio aqui, eu sempre tenho o André Dias aqui, que é o presidente lá da Dealc, ele sempre fala, o Carlinhos, entrevistou alguém na Exalc, você tem que falar da Dealc, você tem que falar do nosso trabalho lá, então, pago, né? Ah, e assim, um trabalho fantástico, né? Na pandemia agora, fiz um reconhecimento, lógico, pessoal, não público, muito importante o esforço da Dealc, né, de trazer para um evento virtual todo o espírito da escola, entendeu? Acho que é extremamente desafiador, mas assim, a qualidade, né? E a Dealc, nessa hora, realmente ela é uma entidade que congrega, né? Porque alguém tem que liderar o processo, né? E assim, alguém tem que ficar cebrando essa missa do reencontro, né? Isso que mantém vivo o espírito exalciano, isso é muito importante. Então, realmente, a Dealc está de parabéns, e assim, muito interessante foi ver a possibilidade de fazer dinâmicas diferentes, mesmo no mundo pandêmico aí que a gente viveu, né? Maravilha, a história é feia de gente, né? Gente é que resolve tudo. E agora eu vou virar um pouquinho o disco aqui, e antes de virar o disco, quero mandar um abraço para o Marcos Abreu. O Marcos Abreu é o fundador da Employer. A Employer é uma empresa de recursos humanos, é uma empresa de RH, é uma empresa de pessoas, na verdade, e ele trabalha focado na história do trabalho temporário, né? E que muitas vezes tem muita gente, até eu vou te falar que eu não sabia disso, né? Você fala, tem muita gente que vive de trabalho temporário em trabalho temporário, e acaba tendo trabalho o ano inteiro, ou seja, a Employer, então, ajuda pessoas a ter renda, e ela atende aí grandes cooperativas, grandes empresas, enfim, e está aqui apoiando o nosso Domingão do Carlão, viu, Fabiano? Então, eu queria agradecer imensamente o Marcos Abreu, não sei se você conhece o Marcos. Pessoalmente, não, mas realmente, se ele está no ramo de pessoas, é o grande ativo de evolução que a gente tem trabalhado, né? A gente é que faz acontecer, né? Todo mundo é que faz acontecer. Pois é, e eu falei de pessoas, e eu queria agora ir lá para o nosso mundo aí, da Zilor e tal, mas eu queria, antes de falar, porque Zilor hoje é um nome mais recente, eu queria... Eu gosto de raiz, viu, Fabiano? Eu gosto de mostrar meus calos na mão do tempo que eu trabalhava de Boia Fria, e eu tenho o maior orgulho disso, de ter nascido na roça, tenho o maior orgulho das minhas raízes, e eu acho que com vocês deve ser a mesma coisa, né? Porque nós estamos falando aí de 1946, me parece. Eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa história aí da companhia. Olha, Carlão, a história é uma história ligada, assim, a... Ela se conecta à história do setor como um todo, né? A Zilor passou por... E a gente também, né, por tabela, seja fora ou seja dentro, né? Eu iniciei minha carreira em 89, no Zilor, onde a gente tinha passado recente, né, a questão da expansão, né, do etanol, na expansão do... Enfim, do canavial no estado de São Paulo. Foi a primeira onda, né, de expansão que ocorreu no setor. Aí a gente sofre, né, o setor, ele... Ele sofre de intervenções, né, na época do Instituto do Açúcar e Álcool. Então, realmente ali há uma... O nível de congelamento de preços, isso tudo atrapalha muito a vida empresarial de todos, né? Na época, muito importante, né, os nossos produtores acabam se unindo e aí formam, lá desde a década de 75, a Cooper Sucre, que era uma cooperativa, onde você... Então, assim, a parte solidária, né, da composição sempre foi muito forte no setor, tanto que surge, né, essas entidades que congregam, né, sejam as usinas, depois você tem os fornecedores de cana, você tem empresários, né, porque tudo era muito difícil, né, o recurso sempre foi muito escasso, né, o Brasil, ele... O Brasil que a gente fala aqui é do estado de São Paulo, né, quer dizer, não está nem aonde outros foram, quer dizer, assim, a onda de expansão depois, o centro-oeste, é uma outra conversa. Então, a história aqui em São Paulo já não era fácil, né, dado os esforços, a parte da tecnologia embarcada, quer dizer, tudo muito feito à mão, né, aqui você tinha... As coisas aqui dependiam muito da força de trabalho humana, né, e seja para montar as indústrias, seja para desmontar as indústrias, quer seja para corte de cana, transporte, havia aqui, para você ter uma noção, na década de 80, 90, tinha mais de 15 mil pessoas que trabalhavam nas usinas, seja produção até a industrialização, e aí, homens, mulheres, né, e aí foi... E hoje você tem gerações, né, então a gente encontra essas gerações o tempo todo. E as usinas eram como cidades, né, porque as cidades eram, acho que, quase do mesmo tamanho das usinas, o pessoal morava nas usinas, você tinha colônia, você tinha cinema, você tinha igreja, você tinha mercado, você tinha farmácia, você tinha armazém. Não, esse era o principal, para trabalhar, precisava jogar futebol, entendeu, naquela época lá, contratava o cara, que posição você joga, eu estou precisando, então pode me jogar aqui. É disso, né, o que unia todos, né, na verdade, o grande, a chave de tudo estava a união das famílias, muitas famílias trabalhavam aqui, não só nas Ilormes, assim, acho que isso foi um pouco do emblema, né, setorial de famílias emblemáticas que seguiram carreira, né, e continuam com a gente até hoje, você tem gerações, terceira, quarta geração, você encontra, que moraram, né, e acho que isso, isso faz um vínculo, né, com a comunidade muito forte, porque imagina, você viveu 75 anos perto de comunidades, cidades, então, assim, a cidade se desenvolveu e pessoas que trabalharam nessas empresas, hoje, são lideranças que seguem a carreira na cidade, fazendo saúde, educação, política, então, assim, essa, acho que o grande legado, né, dessa história, como um todo, do esforço comunitário, cooperativo, né, ajuda, a solidariedade entre todos, traz um legado, né, para as cidades que têm de contribuição muito forte, né, de pessoas que sabem o valor que é o trabalho, né, então, essa história, né, de relacionamento com comunidades, a necessidade do uso ambiental, você está ocupando as mesmas áreas durante tanto tempo, você tem um nível de preservação muito alto, a parte de infraestrutura, então, isso tudo traz um nível de compreensão, né, dessa dinâmica, desse ecossistema, se podemos chamar assim, entendeu, e fortemente na educação, né, quer dizer, assim, sempre houve uma preocupação muito grande, na medida que a exigência tecnológica aumentava, você incorporava escolas técnicas, níveis de serviço importante, importante, aí vem o empresariamento do negócio, aí surge lá o, depois dos congelamentos de preço, surge na liberação do, de 98, né, que é a liberação do preço do açúcar, surge aí o Consecana, aí começa-se um processo de crescimento dos fornecedores de cana, aí passa-se a ter uma relação comercial com esses produtores, as cooperativas que surgem, então, assim, toda a história, ela passa para o nível de construção, aliança, cooperação e resultado, sempre é um processo, é essa onda toda, então, e aí você vai, enfim, daí para frente tem história que não termina, né, tem história que não acaba mais, quem que, quem que fundou a companhia lá em 46, seus bisavôs, seu, como é que é a história? É, bisavô, comendador de exilo, lá atrás, grande empreendedor, veio da Itália, né, em 1880, na época da fome, né, a Itália despachou todo mundo de lá porque mandava passagem e vinha para o Brasil e tinha que se virar, então, a imigração, ela, ela, ela traz, assim, um aculturamento, né, todo um desafio, né, hoje a gente não consegue nem imaginar o que é subir num navio, ficar 30 dias num navio e ir para um lugar que você desconhece, né, a gente, às vezes, tem um pouco de receio para ir um pouco para lá, um pouco para cá, mas, assim, imagina. Eu me inspiro muito nessa gente porque se a gente, a gente, às vezes, acha que a gente é valente e corajoso, né, mas quando a gente vê essas histórias, eu fico imaginando, até uma história minha, pessoal, eu tenho o meu, o meu sogro que já é falecido, morreu com 90 anos, eu uma vez fui, ele era português e nunca tinha ido para Portugal, enfim, não conhecia, e em um determinado momento, porque ele tinha 82 anos, a gente teve a possibilidade de levá-lo para Portugal para conhecer lá as raízes dele e tal, e eu fui tirar o passaporte dele, né, porque ele não tinha nem passaporte, e fui no museu do imigrante em São Paulo. Eu juro a você que quando eu peguei uma declaração para poder tirar o passaporte, eu chorei naquela declaração, porque eu vi, eu li ali que o pai dele com 30 anos, ou 29, chegou no Brasil com uma esposa, e a esposa tinha, estava grávida e tinha um menino no pé, o menino no pé era o meu sogro, então, assim, é inacreditável a coragem e o valor que esse povo teve, né, Fabiano? Esse espírito, ele, ela realmente assim, e eu tenho um, o irmão dele nasceu no navio, chamado Fortunato, então, assim, também tinha nascimento no navio, ele não chegava só a grávida, nascia no navio, e aí você chegava e ia para onde? Pegava o trem e ia para onde tinha, assim, na verdade, as cidades aqui no estado de São Paulo, a idade delas, elas vão diminuindo conforme o interior, você vai avançando no interior, porque é onde chegava a ferrovia, então, você vai avançando, a idade das cidades vai diminuindo, porque era o tempo que a ferrovia demorava para formar uma cidade, essa é a matemática, e aonde se ia? Se ia onde acabava a ferrovia, então, e às vezes não se ia para a notícia, ó, está tendo malária em tal lugar, então não vá para lá, vá para outro lugar, era simples como isso, né, quer dizer, sobrevivência, e aí era trabalho, né, e aí o trabalho era agricultura, né, eu acho que o Brasil traz essa potencialidade, na época o café era o grande drive de produção, então se trabalhava muito, quer dizer, sol a sol, e aí quem efetivamente conseguia ali, além do esforço, ter o espírito empreendedor, né, quer dizer, fazer não por ele, né, pelo futuro, literalmente conseguia ali alternativas, porque tinha que ter, imagino acordar todo dia, né, sabendo toda a dificuldade que se tinha, ainda tinha que construir o futuro, então eu acho que esse espírito é o espírito de onde nasce a organização. Falando nisso, é o seguinte, você sai da faculdade aí, pelo que você está me falando, você acabou de me falar que trabalha aí no Grupo Zilor desde 1989, então, foi seu, digamos assim, seu primeiro emprego, como é que é? Não, foi, na verdade, depois que me formei, eu fiz mestrado na Exalc, eu sou mestre sólido de nutrição de plantas, e aí eu comecei aqui em 89, e naquela época a gente começava mesmo da base, né, eu passei em todas as áreas da organização, na época, operacionais, eu saí da organização em 2007, eu fui diretor executivo de 2000 a 2007, tive aqui um processo intenso, várias transformações que a organização tinha, mas eu tinha um momento ali que eu precisava respirar ou dos ares, e aí eu desliguei da organização em 2007, e fui para um outro setor, eu estava vivendo uma transição de vida pessoal, uma separação, o que seja, uma vida, tinha uma transição, pelo menos, de saúde, que eu precisava me acomodar, e naquele momento que foi importante, porque quando você dá uma parada, você consegue dar uma recalibrada em tudo que está acontecendo, porque a dinâmica da vida, ela te leva quase em uma asfixia, de vez em quando você precisa dar uma parada, deixa eu ver para onde eu estou indo, eu quero ir para lá, estou indo para lá, se você não estiver indo para lá, é bom você se cuidar, porque é aí que estão os valores, então assim, nesse momento, quando alguma coisa não está bem, é melhor você dar uma parada, repensar, decanta, tudo aquilo que está acontecendo, precisa dar o próximo passo, e nesse meio tempo que eu parei, aí o setor em 2007 estava vendo ali uma mega liquidez de mercado, investimentos crescentes, inclusive no setor de açúcar e álcool, havia um aquecimento muito grande, os greenfields basicamente todos sendo construídos na época. Eu me lembro dessa fase. Lembro? Nossa, para mim, do jeito que estava, ia faltar até oxigênio para respirar, porque estamos comprando tudo, aminete de ferro bombando, petróleo bombando, quer dizer assim, cara, o que vai acontecer, né? E nessa época, vários grupos, grandes grupos, estavam investindo forte no centro-oeste, e aí o Feli estava liderando um processo desse, e ele estava na ETH na época, e falou assim, cara, você não quer vir aqui me ajudar? Porque o negócio lá era grande, a empresa tinha ali cinco greenfields, quer dizer, tinha duas unidades de brownfields, estavam construindo mais três, e tinha uma oportunidade de uma fusão, na época, com a Brenco, e aí falou assim, olha, está precisando de ajuda. Eu falei, rapaz, você não sabe o que você está falando, o volume de serviço aí é grande, porque montar essas nove unidades industriais exige um, bom, depois de um tempo que eu fiquei aqui de um sabático, Falei assim, agora vamos encarar esse desafio. Eu fiquei dez anos na organização, na época, ETH, do Grupo Odebrecht, depois Odebrecht Agroindustrial, e saí de lá em 2017. E aí eu fui para o Centro-Oeste, fiquei lá na cidade de Mineiros, que eu conheci o doutor André Guilherme que é um cara que você deveria entrevistar aqui, que é uma pessoa fantástica, e é o presidente da Brasil Agro. Sim, aliás, ele já esteve aqui conosco. Ele já esteve? Então, aí eu perdi essa entrevista. Mas, assim, aqui tem gente que vira freguês aqui, o André é um deles aqui. Aqui é o seguinte, nós não temos problema nenhum de entrevistar, cada vez é uma conversa diferente, viu, Fabi? Mas dentro da... Quando eu estive no... Aí que você descobre o que é empresariamento, um pouco do passado, aquilo que aconteceu, quando você vai para um lugar e você fala assim, olha, o que é empresariamento? Empresariamento é aquilo que você tem que fazer tudo em um lugar que não tem nada. Então, assim, não tem muito problema. Construir essas unidades no Centro-Oeste não era o problema, você tinha que depois originar toda a produção de cana, matéria-prima, enfim, tinha que encontrar todos os caminhos. Eram quatro unidades, quatro estados, você tinha legislações diferentes. Então, assim, foi uma... Foi uma mega experiência, eu fiquei direto lá durante três anos, a gente conseguiu, na transição ali das fusões com as organizações, conhecer muitas pessoas, né, que lideravam lá. e aí isso, logo depois eu vim, voltei de novo para São Paulo para assumir uma liderança lá como vice-presidente da organização, seguir a ir apoiando as nove unidades, depois a gente montou um programa de fomento de fornecimento de cana exclusivo ali, nós conseguimos uma área de... 30% da organização passou a ser fornecedor, a gente... Então, o Alexandre Cândido é outro cavaleiro super importante, é empresário de destaque do setor, que também foi muito amigo e parceiro ali, Zé Eugênio, Rezende Barbosa, são pessoas, assim, de destaque, né, no agro que você traz, são... primeira linha, né, são empresários ali que o tempo todo estão se desafiando e fazendo o Brasil acontecer, né, são pessoas que vão nessas regiões de fronteira, enfrentam esses desafios que são gigantescos, né, e a gente tem que fazer o resultado acontecer, formar as pessoas, arrumar os processos, e isso foi muito intenso, né, durante... até 2017, quando... aí eu fui convidado para voltar para a Zilora e assumir a presidência do grupo. Então, eu voltei para cá em 2017, então, faz quatro anos que eu estou aqui. Ah, que maravilha. Agora, o setor, como um todo, e eu tenho que te informar o seguinte, nós estamos chegando, assim, sabe, naquela época do jogo, nós estamos assim, mais ou menos assim, já nos 42 do segundo tempo, aqui, entendeu? Então, eu queria saber o seguinte, vamos falar um pouquinho agora, então, de 2017, nesse seu retorno, eu queria que você me falasse qual foi a fotografia que você encontrou quando você retornou, e de lá para cá, o que tem sido feito, enfim, em como é que está a relação hoje, me parece que, a gente tem que falar de hoje, toda vez que a gente vai falar aqui com o presidente de uma companhia, a gente é obrigado a falar de três letras, né, do tal do ESG, né, que está na moda falar, eu falo que é uma coisa que está super na moda, sai facinho da boca da gente, mas implantar é que são elas, e eu acho que tem muitas companhias também que já implantaram isso há muitos e muitos anos, há muito e muito tempo, e talvez implantaram, não tinha nem esse nome, esse nome famoso, mas isso já existe há muitos e muitos anos, então, eu queria que você falasse disso, a bola está aí, na marca do pênalti, para você. Beleza, acho que é, 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 vai se transformando, né, na verdade, nem eu era o mesmo e nem a organização era a mesma, né, com certeza, assim, bem calibrado esse início, né, eu acho que os desafios que a gente encontra em qualquer organização que precisa de um, de um turnaround, que precisa de uma, é, um, repaginar várias coisas, né, e aí, fortalecer os valores, eliminar os problemas, né, para que a gente, é assim, é sobreviver, crescer e perpetuar, esse é, tem um momento da sobrevivência que ele é fundamental, então, o que que está atrapalhando a sobrevivência, porque a gente transforme aquilo num vetor de crescimento, é, quais são as oportunidades de crescimento, né, o que não está sendo aproveitado, então, nós estamos exatamente saindo dessa fase, entrando na fase de crescimento, agora, novamente, e tudo isso é construído no ambiente das pessoas, né, com muito respeito, com empoderamento, com a liderança, então, assim, eu acho que o resgate dos valores, né, da organização, eles são chave do sucesso para você encarar os próximos desafios, né, então, tornar isso vivo, novamente, é o que faz o oxigênio fluir, né, na organização, porque os desafios não são pequenos, né, esse país aqui não é para amador, e, além de tudo, a gente tem uma pandemia violenta entrando no meio da equação, então, tudo isso traz o nível de ansiedade, insegurança, então, assim, nessa hora é que a liderança é importante, né, a presença, compartilhar os riscos, acreditar nos protocolos, é a gente seguir trabalhando em conjunto, né, porque a liderança tem três características muito importantes, que a gente tem que saber fazer junto, é o conhecimento técnico, né, é saber o que fazer, saber fazer junto e cuidar das pessoas, esses são os três elementos, os pilares, né, que a gente tem que estar sempre muito atento a eles, e eles presentes, né, e você engajando os times, né, Carlão, é isso que faz, eu aprendi na, na, Paulo Sérgio Rosa, que é um dos grandes mentores aí, que a gente, um grande amigo e um grande, além de consultor, ele tem lá um capítulo importante do primeiro livro dele, que é o Café com a Liderança, né, e o Café com a Liderança é você, eu tenho aqui o hábito de fazer, já estão no 59º café, e a gente, durante esses três anos, né, fazia isso lá no Centro-Oeste também, e trouxemos para cá, onde você reúne ali as pessoas, são dez operadores, operadoras, currículas, administrativo, enfim, de qualquer área, são dez pessoas que se reúnem e a gente fica batendo um papo ali durante duas horas, aproximadamente, muito importante isso, porque você cria a realidade, né, qual é a realidade? A gente não pode desconectar nunca da realidade do que está acontecendo e nem eles se desconectarem da liderança, então, é um fator super importante, isso traz um nível de resiliência emocional e principalmente nas crises, né, porque todo mundo quer ajudar e às vezes não sabe como, né, então, assim, como é que a gente se conecta com o time e faz emergir, né, os problemas de maneira transparente, porque problemas é o que temos, né, nós estamos aqui para eles, e como é que a gente os trata da maneira que é melhor possível, né, então, a condição que tem é aquela, é o que dá para fazer, mas todo mundo engajado nessa, nessa batalha, eu acho que a transformação, ela se acelera, né, em todo sentido, seja na segurança das pessoas, melhoria de processo, eliminação de desperdícios, e aí, voltei, você traz aqui o tema ESG, que, para o setor, como um todo, ele tem um DNA, né, se você, como a gente trabalhava com 15 mil pessoas do passado, então, a gente sempre se preocupou em cuidar das pessoas, né, e o vínculo com as comunidades é muito forte, o histórico é de vínculo, você está na comunidade faz 70, 75 anos, então, assim, como que você, a gente ocupa 180 mil hectares aqui na região de lençóis, de território, como é que você não vai cuidar do meio ambiente, como é que você não vai, entendeu, não tem como, porque se você usa o recurso natural, ele tem que durar o tempo que for, ele tem que perpetuar, então, assim, como que eu vou não melhorá-lo, eu não posso piorá-lo, porque senão prejudica a mim mesmo, então, a parte ambiental é muito bem cuidada, tanto é que você pegar o histórico do setor, lógico, a queima de cana, quando foi eliminado, os protocolos, nós fomos a primeira usina a assinar o protocolo de eliminação de queima do estado de São Paulo, fui eu que assinei na época, eu estava aqui ainda, em 2007, então, assim, a gente assinou o primeiro protocolo de eliminação de queima e seguimos, né, numa trajetória, apoiados aí pela Única, né, acho que entidades aí muito fortes à época, as usinas se comprometeram, né, eu acho que um apoio setorial tremendo, para que realmente a gente seguisse o caminho do ambiental, o social, ele sempre está muito fortalecido, sempre, né, eu acho que a gente tem um vínculo com as entidades e melhorando cada vez mais, né, a gente está indo para a linha do capital social privado, né, a gente, a gente fomenta as entidades para que eles aprendam como é criar uma entidade que possa se habilitar a receber recursos incentivados, porque quem deve manter ou abraçar essa entidade é a sociedade, porque isso é importante para a sociedade, ela não pode depender de um recurso de uma empresa, se a empresa não for bem, se a empresa quebrar, porque que a entidade que pertence à sociedade tem a ver com isso, entendeu? Então, o que a gente faz é ajudar essas entidades, todas elas, no sentido de se tornarem sustentáveis, então, assim, é um bom projeto, é um objetivo, é um resultado, captura através de incentivos fiscais, o pôr de renda, ou o ICMS, e a gente ajuda essas entidades a tornarem o seu sonho, o seu projeto, factível. Então, acho que esse é um valor que a gente está batendo bastante, aqui, a nós como empresa, a gente tem um centro de homologação, a gente está na parte final, agora é um ano importante para o setor, vai ter muito resultado, e parte desse imposto de renda vai ser aplicado nessas entidades selecionadas, com background check, então, isso torna uma entidade sustentável. Na parte ambiental, nós comentamos, do tema, e aí vem a questão da governança, então, essa acho que é fundamental também, quer dizer, se for logo em 2017, o destaque é trazer um empoderamento, do conselho, práticas de governança para organização, a gente vem muito forte, meu conselho exige muito, acho que, com toda razão, passo a passo, trazer todas as boas práticas de mercado, a gente tem um nível de transparência e relacionamento com fundos de investimento, com bancos, e isso é muito exigido pelo nosso conselho, tem um nível de interação com os acionistas, com o conselho, nível de assembleias, políticas, controles internos, auditoria interna, quer dizer, para dar a maior tranquilidade que aquilo que está sendo feito aqui é tudo com a máxima transparência e com a melhor, melhor dos resultados para que a gente possa continuar evoluindo. Mais importante, a gente tem aqui conselheiros que não são da família, são externos, o presidente do conselho é externo, a Maria Rosa, o Betal de Soares, o André Dias, que são pessoas, passou o Juscelino aqui na organização, o Né de Souza, cuidando dos comitês, então, deixaram um rastro importante para a organização, contribuições fundamentais, além da união dos acionistas, quer dizer, os acionistas se uniram para que, como a gente diz, não tem como você fazer toda essa transformação se não houver um vínculo, um patrocínio dos acionistas, principalmente das pessoas que detêm a maior fração da organização, em termos de shareholder, que detêm a maior percentual, querem o bem da organização, querem a sua evolução, querem o seu crescimento, então, essa harmonia, né, entre a execução, o próprio conselho, né, e trazendo as boas práticas, é o que a gente vai para o caminho da perpetuidade, a gente sai do sobrevivência, crescimento e perpetuidade. Fabiano, fala de bola, rapaz, é muito bom, eu me considero sempre um privilegiado, não me canso de falar aqui, viu, Fabiano, que se eu tivesse tido um encontro com Deus no começo da minha vida profissional, e ele tivesse dito assim para mim, faz aí uma listinha das pessoas que você quer que eu coloque no seu caminho, eu sempre digo que eu não teria ousadia de pedir nem, mas nem um tintinho do que ele tem me dado, viu, então, eu quero agradecer imensamente aqui a sua presença, aqui, esse seu depoimento, que eu acho que foi muito lindo, a gente tem tanto assunto para falar, outra hora, outra hora a gente vai falar mais de negócio, vocês acabaram de fazer aí um, um, um CRA, um trem grande aí no mercado, tudo isso aí fica para outro momento, viu, eu quero convidar você para vir falar um pouco sobre isso, viu. Então, boa, Carlão, excelente, é um prazer, eu também acho que o nosso, você fazer as coisas certas, ter uma direção correta, e se apoiar nos valores, é isso que faz a gente caminhar da melhor forma possível, entendeu. Parabéns aí pelo trabalho, eu queria te agradecer mesmo imensamente, a gente já passou aqui do nosso, um pouco do nosso tempo aqui, eu acho que você tem muita coisa para contar, já fica, já fica sabendo que você tem uma dívida aí conosco, e de voltar aqui outras vezes no nosso, voltar no nosso programa diário para a gente falar de coisas mais, vamos dizer assim, vou falar um pouco de coisas mais conjunturais aí do dia a dia, mas eu gostei muito dessa conversa, desse, acho que a gente conseguiu aí dar um panorama da sua história, e a sua história efetivamente, ela se mistura com a história desse setor, que hoje, para a gente só dar uma palhinha aqui, eu queria que você falasse um pouquinho hoje, quais são, vamos dizer assim, a gente está falando da Zilor, hoje a Zilor tem energia, tem alimentos, qual que é, quais são as grandes áreas? A Zilor é uma multinacional brasileira, ela tem produtos, ela, além de ser uma agroindústria, tem três unidades industriais, uma empresa de terras, ela também tem uma diversificação importante em energia elétrica nas três unidades, e uma unidade de negócio chamada Biorigem, que a gente produz levedura, a partir de fermentação das leveduras, e produtos de fermentação de bactérias, que a gente usa para realçar sabores, esse mercado é praticamente 90% exportado para fora, e isso a gente trabalha tanto para alimentação animal como alimentação humana, está certo? São mais de 60 países, então assim, a gente tem uma planta nos Estados Unidos, tem um centro de distribuição na Bélgica, a gente opera regional desde o produtor, a rastreabilidade do produtor, da produção, a gente é um player, o maior acionista da Cupersul, que é uma entidade que acabou recebendo o prêmio do valor esse ano, em função de todos os resultados que ela vem desempenhando, e a gente opera também até o nível do cliente B2B no exterior, então são 60 países de exportação, 90% da produção exportada, então assim, é uma organização extremamente, que tem penetrações em diversos segmentos, e o setor hoje vive um importante boom de oportunidades, eu acho que há uma, de novo, à medida que a indústria e o produtor, indústria automotiva, peças, se unem, fica mais claro, porque não é ou etanol ou elétrico, qual é o melhor caminho da mobilidade sustentável, como é que a gente caminha, então essa discussão transparente, aberta, é que vai trazer o melhor caminho para a humanidade, o planeta é nosso, ou a gente cuida bem dele, ou alguém que vai fazer isso por nós, é nós que vamos fazer isso aqui. Maravilha, show de bola, não é à toa que, ó, vocês fizeram isso aí, só porque eu dei uma pista, agora eu sou obrigado a falar, né, o, 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 o craque vocês fizeram aí mês passado, né, se não me engano, escuta, parecia, como é que chama, pão quente em padaria, não deu para, quem pediu, quem pediu, quem pediu 30, levou 29, quem pediu 10, levou 9, como é que foi, foi muito bom isso, que reconhecimento do, do mercado isso, né, Fabiano? É isso, né, cara, quando a gente faz, assim, como você citou, o SG, né, eu acho que, quando a gente vai deixando o rastro correto, porque isso não é mérito meu, isso é mérito da empresa, da organização, dos assumis, do conselho, é um conjunto de atividades, né, minha equipe, é uma equipe bastante comprometida, né, eu acho que é importante, aqui ao destaque, né, do Marcos, Maurício, Luiz Cartesini, que realmente segura a onda o tempo todo, né, e a gente acaba sendo coroado com essa confiança, né, porque esse é o prêmio da confiança, né, e essas posições que a gente ocupa, ela é do resultado e da confiança, não é muito diferente disso, né, então você tem que ter confiança, as pessoas têm que ter confiança, mas tem que entregar resultado, o tempo todo, não dá para ser mais um, mais outro, é o tempo todo balanceado, esse é o reconhecimento. Maravilha, gente do céu, que domingão extraordinário, eu quero mais uma vez agradecer aqui a presença do Fabiano Zillo, que é o presidente aí da Zilor, e antes de me despedir dele, eu quero mostrar aqui para todos vocês a nossa revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição agro, enfim, um setor que vem passando por grandes, enormes transformações, você até mencionou aí o André Dias, que é membro aí do conselho da Zilor, mandar um abraço para ele, então aproveitar aqui, mandar um abraço e mostrar para ele a revista, e agradecer mais uma vez o apoio da Employer, que entende tudo de RH, mandar um abraço para o Marcos Abreu, que inclusive é presidente da Associação Brasileira de Trabalho Temporário, faz um trabalho belíssimo, 35 anos tem essa empresa, contribuindo aí para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Enfim, e se você está na nossa audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muito obrigado pela sua audiência, você acompanha a gente aí todos os dias aqui no Canal do Boi, mas também pode acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais, que eu agradeço imensamente. Fabiano, muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo seu trabalho, e aqui é o seguinte, o slogan é assim, volte sempre, viu? Aqui é... não demora para voltar, viu? Tá bom, é um prazer falar contigo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, um abraço a todos. Isso aí, gente, esse foi mais um Domingão do Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, a gente se vê com certeza domingo que vem, e eu quero mandar um forte abraço para todo mundo, para todo o pessoal da Biogênesis Bagó, inclusive, que semana que vem, a partir de segunda-feira agora, a gente começa um festival importante, festival de final de ano, aqui no Fala Carlão, então eu quero desejar um grande abraço a todos vocês, mandar um Feliz Natal para todo mundo, ano novo extraordinário, e dizer que no Natal, no Ano Novo, nós estamos aqui trabalhando e tem Fala Carlão todo dia. Obrigado, Fabiano, valeu! Valeu, Carlão. Um forte abraço a todos, obrigado, bom Natal! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri